Música Vamos viajar? Para onde? Vamos explorar as belezas de Portugal, ainda na região metropolitana de Lisboa. Nós tivemos a alegria de visitar o Cabo da Roca, que é uma falésia de 140 metros de altura, de onde se tem uma linda vista do Oceano Atlântico. Infelizmente, no dia que estivemos lá, estava meio chuvoso, então essa vista não estava assim tão aberta. Mas é um lugar encantador. Ele é considerado o ponto mais ocidental de Portugal e de toda a Europa continental. Na verdade, ali a particularidade é essa particularidade geográfica mesmo. Não tem muita coisa no local. Tem só uma pequena loja de souvenirs com um restaurante e tem, marcando esse local, uma lápide bem grande, de longe a gente já consegue visualizar, e ali tem uma frase do poeta português Camões. Aliás, se há uma coisa que os portugueses valorizam, são os vultos históricos que eles têm. Camões, nós vimos citações em vários lugares, como outros personagens que detalharemos também. Mas ali Camões escreveu a seguinte frase, este local é onde a terra se acaba e o mar começa. Isso está no livro Os Lusíadas, no canto 3. Então, esse texto inscrito na placa, ali também tiramos as fotos e vimos a grande afluência de turistas nesse local. Lembro mais uma vez, era um dia chuvoso, os ônibus encostam ali, pessoas descendo de guarda-chuva, de capa de chuva, mas todo mundo querendo registrar a sua passagem pelo Cabo da Roca. Fizemos também os nossos registros ali. Fizemos também os nossos registros ali. Lembrando que o Cabo da Roca fica ali próximo da Serra de Sintra e depois começamos a nossa viagem passando pela serra, entre aquelas plantas, aquela vegetação toda lá da região, inclusive locais onde o ano passado vimos aquelas incêndios que aconteceram, que devastaram grandes áreas de matas, passamos por lugares semelhantes onde estão se refazendo agora aquelas que têm a possibilidade de se refazer. Mas nós estávamos indo para o alto da montanha para conhecer o Palácio da Pena. Palácio da Pena. Por que será que tem esse nome? Aí o guia nos orientando. Nós, brasileiros, usamos a palavra Pena, ou é a pena das aves, ou é a pena de compaixão. Nós temos pena de alguma coisa, nós temos dó de alguma coisa. Mas pena para eles é pedra. Então é o Palácio da Pedra, porque fica no alto de um rochedo. Parece um palácio saído dos contos de fadas. Primeiro pelas cores marcantes que vimos ali, vermelho e amarelo, muito forte, mas também pela estrutura toda. Ali também tem muitas plantas, muita vegetação, fizemos mais alguns registros e observamos também que tem muitos ali daqueles pequeninos veículos, que chamam de tuk-tuk, que fazem o percurso de Sintra até o Palácio da Pena e vice-versa. Uns até decorados assim, muito fortemente, para chamar bem a atenção, procurando atrair os turistas para que façam o passeio com eles também. Curiosidades à parte, fizemos a subida até chegar ao Palácio e nos deslumbrar com a belíssima vista, primeiro que se tem da cidade de Sintra e de outras regiões também. E ali a Cidinha já filmando, fotografando e a gente vai vendo alguma coisa. A Cidinha já filmou o Palácio da Pena e do Palácio da Pena e do Palácio da Pena e do Palácio da Pena. O Palácio da Pena é uma das principais expressões do romantismo arquitetônico do século XIX, não só em Portugal, mas no mundo todo. Ele fica situado, então, em meio ao Parque Nacional da Pena, como eu já falei, e ele nasceu pela vontade do rei Dom Fernando II em adquirir o que antes eram as ruínas do mosteiro de Nossa Senhora da Pena e transformá-lo nesse lindíssimo palácio que nós vimos lá. O edifício original é de 1503. No ano em que o nosso país estava sendo descoberto, já existia esse palácio lá. Mas ele só virou o palácio no ano de 1839. A fachada toda foi mantida e as galerias que lá se encontram foram recobertas, claro, dos famosos azulejos portugueses. Ele é um dos pontos turísticos de Sintra mais visitados, recebendo lá milhares de turistas anualmente, assim como eu estive lá também. O edifício desde fora já impressiona bastante pela sua arquitetura realmente e pelas cores fortes. Infelizmente, no interior não nos é possível o registro de fotos e filmagens. O que se pode, conforme vai subindo ali nos aposentos, é apreciar as lindas vistas que temos da cidade de Sintra e de outras localidades também. O palácio serviu como residência de verão à família real portuguesa e recebeu todos os seus membros até a proclamação da República de Portugal, que se deu em 1910, quando então acabou a parte da monarquia e entrou também num país com as eleições, como nós temos no nosso também. E uma das vistas encantadoras é um castelo dos mouros que tem no alto do morro. Primeira vez, nossa, aquela curiosidade em querer aproximar as imagens e ver esse castelo, mas depois eu fui vendo no decorrer da viagem como é forte a cultura dos mouros, que por algum tempo dominou o país de Portugal também, mas sobre isso falaremos em outros programas. Agora vale mais esses registros mesmo. E lembrando que, no dia 7 de julho de 2007, esse Palácio da Pena foi eleito uma das sete maravilhas de Portugal. E ele é classificado como Patrimônio Mundial da Unesco desde o ano de 1995. Aliás, é exemplo de muitas outras construções lá que são patrimônios da Unesco. A gente encontrou bastante. E o Palácio tem uma pequena capela. A capela de Nossa Senhora da Pena. Ela é pequena, mas é ricamente adornada também. E o cérebre retábulo renascentista que tem ali atrás do altar, ele é todo feito em mármore de alabastro. E tudo muito bem ornamentado, com os azulejos, com os vitrais, com as imagens sacras, que nós registramos também. Então vamos ver um pouquinho dessa pequenina capela de Nossa Senhora da Pena. Viajar é isso. Cada lugar interessante, um clique, uma foto, uma filmagem, um registro, para que eu possa compartilhar com vocês no Vamos Viajar. Espero que vocês estejam apreciando. Isso é só o começo da nossa viagem para Portugal. Tem muito material, um acervo imenso que eu consegui registrar. Uns dias com questões mais turísticas e culturais, outros dias terão mais o caráter espiritual, mas principalmente o mais importante é sairmos daquilo que estamos habituados e viajarmos e conhecermos lugares tão especiais como esses. Fica sempre o convite. Acessem o nosso canal, youtube.com.br Seja mais um inscrito desse canal. Ajuda-nos a aumentar esse número, até para que tenhamos mais credibilidade perante o YouTube e venha aí engrossar essa grande equipe que se embrenhou nesse desafio de evangelizar pelo YouTube através desse canal. Que você seja mais um parceiro nosso. Um grande abraço a todos vocês. Continua com as malinhas prontas, que continuaremos viajando por Portugal na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri